Oi gente, e aí, tudo bom? Ah, seguinte, entro no cubo do sagui Sagui, 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 se tu entrar no cubo do sagui Ai, quase explodi, quase explodi Tô parecendo uma era, agora eu posso me morder, ó Ó, vou me morder, ó Ai, eu puxei a câmera, sou burro Não foi, agora vou morder Agora vou morder de verdade, tá? Ah, 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 ah Ah, não quero Meu, eu não caí Vamos ver, vamos ver Ah, não, ah, não Cês entenderam? Cês entenderam? Cês entenderam quem era? Era o Blindadinho Não quero que ele brincar comigo Gente, a gente fez assim, ó Foi a mesma coisa Gente, só o pinguim de masca Eu conheço Não Ele criou seu corpo a partir dos pés Corpo do martelão Do martelão de guerra Gente Ai, não pode rir não, gente Olha o, olha o, olha o Já Gente, conheço essas vozes Que história é essa? Não Não, não pode usar esse conto Ah, não Ah, não Ah, não Oh, Isayama não gostou Também não gostou dessa tatuagem Eu e Isayama não gostou Gente, eu vou fazer um tiktok assim Hehehe Nossa, eu lembro desse dia Nossa Ó Tá diferente Tá diferente Tá diferente Gente, o Bertone não era tão bom assim não Gente 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 Gente, o Bertone de novo Gente, o Bertone de novo Gente, o Bertone de novo Gente, olha como era isso, é genocídio Olha aí Olha aí Então vamos lá Elaine Meu pai, pois ele é muito crítico Hum Hum Minha prima Luana O Alisson, que testaria o Neymar Neymar? Vamos ver É que estou em casa, mas vou entrevistar Querem tatakai Não conheço Tatakai 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 Quero ver meu advogado Quero ver meu advogado Gente, olha como ele faz Olha como ele é bravo Ele tá batendo na rede Não pode isso não Ah, não Eu lembro disso aí também Eu lembro disso aí Não esperava que tivesse aí Gente, do que vocês estão falando? Gente Do que vocês estão falando? Nada Nada É brincadeira A gente tá inventando aqui Gente, isso não é hora de brincadeira Os titãs estão atacando A gente vai morrer N Gente Essa voz é familiar pra mim Vem cá Sério Eu te amo como nunca amei ninguém Quê? Eu não entendi Eu não entendi Eu não entendi Gente Gente Bom, eu acho que sim Ai Levantei sem querer Levantei sem querer É sério que você veio até aqui só porque eu ataquei a sua vila? Aham Eu também Vim por isso Viu? Viu? Tudo da vida tem volta Seu filha da puta Que isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tiro de Levi Não gosto de não Ele é do tamanho de um anão O Levi é pequeno e não Tá parecendo o meu dedo de midim Ele é muito pequeno E parece um anãozãozinho Nossa, nem pra tirar nela, olha Nem pra tirar nela Por que não tirou nela? Era só fazer um Era só fazer um lixo Era só isso Acabou Acabou E pronto, era só isso Nossa, olha eu Gente, tô bonito, né? Olha eu Gostou? Tô bonito, né? Tô bonito, né? Ainda bem, né? Que Se eu fosse Se eu fosse uma moça Ia arrasar o coração Olha Olha Nossa Gente, olha como eu sou maravilhosa Maravilhoso Eri Tô esperando você Eri 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 Entendi Entendeu? Entendi Entendeu, Isayama Ah é Tu não gosto, né? Tô Tô Não gosto, né? Eri Eri Espera, o que? Espera, o que você está fazendo na água? Você sabe, não está seguro Espera, o que? Ah, entendi Ah, entendi Sasha, leva um balaço no peito, Eri Não achei graça Eu, eu, eu não achei graça Não achei Se você não tocar o trombone Eu vou chamar o Levite Não, bestial É, tá vendo? Isso é respeito Não é medo não É respeito Mais Isayama O Renan toca bem Oh, deixa o menino dormir em paz, pô Que o galera pensou que era mole Não entendi Não entendi Eu não entendi Não entendi ainda Eu tô sem entender Oh, Bertode, tu entendeu? Tu não entendeu, né? Também não entendi Se eu não entendi, imagina o Bertode Oh, Bertode, aparece aí, vai Fica aí, enquanto a gente não está entendendo nada Ai, ai Preserve Precisa jogar na cara Precisa jogar na cara? Precisa jogar na cara? Não precisa Eu não queria, eu não queria que isso acontecesse Que culpa é do L É do L Não é isso aí, amor? Acabou? Eu não sei se acabou Eu acho que acabou Acabou, gente Gente, obrigado, viu? Eu odeio esse cara aí que fez isso aí Quer saber por que eu odeio? Ele só botou a minha querida sócia que está aqui no meu coração Já passou a dor Filho da puta Oi, Zeme Fala comigo, Zeme Fala comigo Tá, eu tive ideia Vocês vão ver E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri